Olá alunos, professora Simone, continuando então com a parte 3 da nossa unidade 2, organizando a escrita do manuscrito. Continuando o que nós havíamos falado na aula anterior, então, o próximo tópico seria o título corrido, né? Na verdade, chama Running Title, ele é um título que vem, então, aqui, por exemplo, você tem o título do manuscrito, isso aqui já é um artigo, né? Como ele fica no site da revista, publicado, aceito e tal. E aí, na verdade, isso é um short communication, é um artigo de pesquisa, é um artigo científico, mas no formato de short communication, tá? Ele tem o título, aí os autores, a filiação, o abstract, e aí vem o texto. Então, na primeira página, você tem o título normal dele, mas nas outras páginas do artigo, por exemplo, são seis páginas, então, na segunda, terceira, quarta... Porque a revista, ela tem, sei lá, vamos imaginar, 50 páginas com X artigos, né? 10, 20 artigos. E aí, para identificar, você abre a revista do nada, numa página assim, para identificar qual é o artigo, sempre tem aqui, então, em cima, um título pequenininho, porque esse título é muito grande para colocar aqui, então, eles pedem para o autor elaborar um título corrido, um curto, um resumo, na verdade, o título corrido é um resumo do título normal, é uma versão menor, encurtada, do seu título propriamente dito. Então, é a redução do título a poucos caracteres, acompanhará cada página do artigo impresso, no caso de revistas que são impressas, né? Nas revistas que são online apenas, ele vai aparecer também lá em cima, nas demais páginas do artigo. Então, é uma versão reduzida do título, e ele deve dar a exata noção do conteúdo do artigo, assim como o título padrão, tá? Então, ele tem X caracteres, que as normas da revista, elas vão estabelecer quais são as regras para elaborar um running title. Então, X números de palavras, normalmente você não pode passar, se ela é o de 10 palavras, né? Um título normal, você pode ter 20, aqui você pode ter 8, 10, depende da revista. Tem revistas que nem pedem esse título corrido, tá? Mas eu estou colocando aqui para vocês, para vocês saberem que isso existe, e é esse titulozinho aqui. Por exemplo, esse short communication é Condições de estresse no hospedeiro induzem células persistentes e influenciam a formação de biofilme pelo estafilococcus epidermídeus e essa é a cepa lá, né? A cepa de epidermídeus utilizada, é uma cepa TCC. Bom, e aí, então, ou seja, condições de estresse no hospedeiro induzem as células persistentes e a formação de biofilme por essa bactéria. Ambos, tanto formação de biofilme quanto células persistentes, são mecanismos de virulência que essa bactéria desenvolve em resposta às condições de estresse que ela encontra quando, no processo infectivo no hospedeiro, ok? Essa é a ideia do trabalho. E aí, qual que é o running title? Nesse caso, os autores elaboraram um título corrido que chama Insights into Epidermídeus Virulence. Está colocado que é Epidermídeus Virulence. Ou seja, percepções dentro da virulência de epidermídeus, observações e insights. Então, ou seja, é realmente a ideia que está passando aqui, só que em uma forma bem mais curta. A ideia do que o artigo vem mostrar, vem trazer, está relacionado com a virulência dessa bactéria. Então, você não precisa simplesmente reduzir ao pé da letra aqui, ao que está escrito. Você pode fazer de uma outra forma, um outro título menor, que transmite a ideia aqui do artigo. Então, em algumas revistas, alguns periódicos pedem esse running title. E normalmente, quando você está escrevendo o artigo, o manuscrito, desculpa, você coloca ele lá na página de título. Você coloca o título, coloca os autores, a instituição, e aí vem o running title. Aí você bota o título na hora que você está escrevendo, tá? Depois, eles vão tirar da página de título e vão colocar aqui na hora da edição, lá no indiano, lá que eu falei para vocês, que são as pessoas, são quem montam o manuscrito, transformam o manuscrito nesse formato de artigo aqui, tá? Mas, de novo, sempre vai ter a regra no PDF de instruções para o autor. No site da revista, que vocês vão fazer a submissão, vai ter um PDF, onde ele vai descrever em detalhes cada um dos passos. Como escrever um título, como colocar os autores, como botar referência, como escrever o abstrato. Sempre lá tem todas as dicas. Eu aconselho que, antes de começar a escrever no manuscrito, vocês leiam todinho, podem imprimir as regras, destaca com o destaca-texto, quer traduzir, traduz, destaca com o destaca-texto as coisas mais importantes. Por exemplo, quantas palavras tem que ter no abstrato, quantas palavras tem que ter no título, quantas figuras são permitidas. Essas coisas bem técnicas, assim, vocês já vão destacando, ou façam um resumo, né? Num Word, façam um resumo do guia do autor todinho. Aí é com vocês, tá? Mas sempre tudo vai estar escrito lá. Como escrever o título corrido, quantas palavras são permitidas e etc. Bom, uma outra dica importante é com relação à fonte, tá? De uma forma geral, isso assim não é regra, tá, gente? Isso tudo que eu estou falando para vocês, na verdade, a questão de escrita, de manuscrito, além das regras que estão no site da revista, as demais regras que a gente vai colocando e, ah, tem que fazer assim, tem que fazer assim, na verdade, não tem que. A única regra de verdade é o que está escrito no guia, no PDF de instrução para o autor. O resto é coisas que vêm para facilitar. Então, esse aqui é mais uma coisa que vêm para facilitar. Por exemplo, de uma forma geral, isso para revir, para ar, para manuscrito, para livro, para redação, para trabalho que vocês vão entregar para o professor, qualquer coisa que vocês forem escrever no computador, vocês, na hora de escolher a fonte que vocês vão utilizar, isso aí é muito importante. Por quê? Porque existem fontes com serifa e sem serifa. O que é serifa? Serifa é isso aqui, que está em vermelhinho aqui. Por exemplo, olha só, essa fonte aqui é a Arial, e essa aqui é... essa primeira aqui é a Arial. Essa fonte aqui, ela não tem serifa, ou seja, olha só, aqui é retinho, vem para cá, fica retinho, desce, é reto, sem... as pontas não tem desenhinhos. Olha, essa aqui já tem, essa aqui, no fundo do A aqui, já tem uma basezinha, o A termina aqui, mais abauladinho aqui na ponta, aqui ele já tem um rabinho, aqui ele vem, terminou B, ele vem para cá. Então, aqui em vermelho, essa mesma fonte, só que ela está em vermelho, mostrando o que é a serifa da fonte, tá? São esses... esses glamourzinhos que são colocados nas fontes para elas ficarem mais estilosas, né? Na verdade, essas serifas, elas ficam mais bonitas e tal, só que elas cansam o olho, tá? Elas cansam demais. Se vocês forem observar, as fontes que não tem serifa são Arial, Hervética e Verdana, tá? Sem serifa. Se vocês forem lá no Leroy, por exemplo, vocês vão ver os preços, aquelas etiquetas que tem lá com preço, todas são Hervética, a Hervética, a fonte. Tudo que for propaganda, que é para não cansar o olho de quem está lendo, porque é meio que intuitivo isso, assim, sabe? Você não percebe que está cansando por causa da fonte, mas o seu olho vai cansando. E aí, imagina lá o revisor lendo o seu trabalho e ele vai ficando de saco cheio porque ele está ficando cansado e ele não... Não é que o teu trabalho está chato, é simplesmente que aquelas fontes, a fonte no qual ele foi escrito tem serifa e isso cansa o olho sem ele nem perceber, tá? Não é uma coisa assim que você... Ah, eu estou cansando porque essa fonte está desse jeito. Não, você nem percebe que é por causa disso, mas olha só como fica... Por exemplo, esse aqui está escrito em Arial, aqui está escrito em Times. Ó, é Times com serifa e aqui Arial sem serifa. Olha como é muito mais... é confortável ler isso aqui, artigo para publicação, quanto isso aqui. Isso aqui é bem mais poluído, você tem que forçar mais, prestar atenção. Eu, na verdade, eu acho mais bonito e é mais bonito. Eu adoro Times, eu tudo escrevo com Times, mas olha como o teu olho passa na suavidade aqui, tá? Então, de uma forma geral, se você puder escolher que fonte utilizar, que às vezes também, lá nas regras da revista, eles estipulam qual é a fonte, né? Se você puder escolher entre uma dessas três aqui, para qualquer coisa que vocês forem fazer e que precisarem de atenção de quem está lendo, tá? Quer fazer uma postagem no YouTube? Quer fazer uma postagem no Instagram? Quer fazer uma postagem no Facebook? Quer para alguém ler? Principalmente aí quem é blogueirinho? Usa essas aqui, tá? Por quê? Porque vai cansar muito menos quem está lendo, tá? Vai conquistar mais o seu leitor, tá? Bom, então, olha só, é bem mais fácil de ler isso aqui, tá? Sem serifa, em bloco, né? Ou seja, sem ser itálico, e o negrito chama mais atenção, né? Então, sem serifa, em bloco, e negrito, é mais fácil de ler do que com serifa, em itálico, e plano, tá? Então, é só dicas, assim, de linguagem, tá? Outra coisa importante é isso aqui, gente, tá? Dentro de linguagem, a gente, além da fonte, a gente tem também a questão de como escrever nomes científicos, tá? Então, vamos lá, isso aqui, nossa, isso aqui é, se um revisor pega um nome científico escrito errado, ele nem olha o resto do artigo, desculpa, do manuscrito, ele nem lê, porque se o cara não sabe escrever o nome do micro-organismo que ele trabalha corretamente, o resto é que ele não conseguiu fazer, né? Com qualidade, tá? Então, o que que eu costumo fazer é colocar na busca, no Word, porque às vezes a gente na pressa escreve errado, o meu micro-organismo que eu trabalho, o fungo que eu trabalho chama paracoxidioides, sendo que o coxi são dois C, paracoxidioides, brasiliense, lutzai, aí vai, né? Então, é difícil de escrever, tem o, aqui tem exemplo, tricomonas, é trichomonas, então, estafilococos, então, tudo isso, como é em latim, é mais difícil de escrever, então, a gente tem que ver corretamente como é a grafia do nome dos micro-organismos que você irá citar, né? Os nomes científicos que você irá citar, quer dizer, nem só micro-organismos, tem plantas, né? Qualquer nome científico que você for citar no seu trabalho. Qual é a dica? Quando for a primeira vez que você está escrevendo ele, sem contar resumo, tá, gente? Resumo não é, vamos imaginar, a introdução, da introdução para frente. No resumo, é como se fosse um trabalho à parte. Primeira vez que você cita tricomonas vaginalis no seu resumo, você vai citar ele em extenso, ou seja, o gênero e a espécie. Vamos imaginar que lá, na primeira linha do seu abstract, você escreveu tricomonas vaginalis, é um protozoário, que blá 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 blá. Aí lá embaixo, depois, você vai falar de novo o nome, quer citar de novo tricomonas vaginalis. Aí você só bota T ponto vaginalis. Lembrando que tem que ser itálico, tá? Tanto gênero quanto espécie. Outra coisa, família, ordem, filo, não é itálico. Tá? Só é itálico de gênero pra frente, tá? Na taxonomia. Tá? Então, se você estiver escrevendo alguma coisa, família, onigenáceas, filo, não sei o quê, blá blá blá, tudo sem itálico. Só é itálico, gênero e espécie. Combinado? Tá, professora, e aquele SP, SPP, aí é outra coisa importante, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Presta atenção porque é simples, só que ninguém sabe a diferença entre SP, SPP, SSP e SSPP. Por exemplo, vamos botar aqui, o próximo slide. quando é que você usa SP, SPP, SSP e SSPP? Meu Deus, professor, tá muito complicado. É facílimo, vamos lá. Então, todo nome científico deve ser latino ou latinizado, né? Por exemplo, o cão, o cachorro, canes familiares, é o cão doméstico. O lobo, canes lupus, o sapo, bufomarinos, o leão, férias liu, e assim vai, tá? Tigre, férias tigres, e assim vai. O nome tem que estar em itálico, tá? Nome científico é itálico. Antigamente, quando não tinha computador, você escrevia manualmente, você não ia conseguir fazer a letra itálico, né? Aí você, a regra era sublinhar. Mas não sublinhar direto. Sublinhava esse, depois sublinhava esse com a réguazinha bem bonitinha lá. Era a norma quando você escreve manualmente pra dizer que aqui ele é o nome científico. Hoje isso quase não se usa mais, né? Escrever manualmente, mas é bom você saber, e por exemplo, estão fazendo uma prova de um concurso pra professor na universidade, né? Pra docente. Tem uma prova em que eles te dão 30, 40 folhas em branco, sorteio um tópico, ciclo, por exemplo, metabolismo de carboidratos, se for bioquímica, sorteia lá o metabolismo de carboidratos, te dá 40 folhas de ofício em branco e fala, tem 4 horas pra tu escrever tudo que tu sabe sobre o metabolismo de carboidratos. Aí você começa a escrever, aí chega lá na hora você quer falar o nome de alguma planta que tenha a celulose, que é um polissacaríde, que você tá falando, os carboidratos, né? Aí você quer falar o nome de uma planta, aí você vai escrever o nome em latim. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou escrever itálico? Aí você é sobrinha, porque você tá escrevendo à mão, tá? Então, assim, toda vez que vocês forem fazer, ó, escrever à mão, você é sobrinha. O quanto estiver no computador é itálico. É chato? Combinado, isso é básico. Bom, todo indivíduo deve possuir no mínimo dois nomes. Todo ser vivo vai ter dois nomes. Homo sapiens, nós, né? O cachorro, o cã, anos familiares. Dois nomes, um é o gênero, outro é a espécie, tá? Então, a nomenclatura é binominal. Primeiro é genérico e o segundo é específico, tá? A abreviatura de espécie, por exemplo, se eu quero falar do lobo e do cachorro, de todos os, as espécies pertencentes ao gênero cânis, eu posso omitir a espécie e começar a usar, então, o SP ou o SPP. Qual é a diferença aqui, por exemplo, o plasmódio, né? O plasmódio é o vetor, não, é o agente etiológico da malária, que pode ser o plasmódio vivax, o plasmódio malário, o plasmódio falcíparo, né? Então, tem várias espécies dentro do gênero plasmódio. Então, quando eu escrevo plasmódio SP e boto ponto aqui, tá? Eu tô querendo falar de uma das espécies apenas, é singular, tá? SP é sinônimo, é abreviatura de espécie, de inglês, species, tá? Porque a abreviatura sempre é até a segunda consoante. no inglês escreve species, cadê? Tem aqui, não sei, aqui, é species, espécies. Então, pá, é abreviatura de espécie, tá? Que é até a segunda consoante. Essa é a regra de como se abrevia, né? Bom, então, isso quer dizer que SP é singular, tá? Então, eu tô falando de uma espécie de plasmódio, mas pode, qualquer uma delas. Ou eu não sei qual é. Eu isolei o plasmódio de um paciente, mas eu não identifiquei, não sei se é viva, se é falcíparo. Aí eu tô escrevendo lá, o paciente tinha a infecção por um plasmódio SP. Eu não sei qual é a espécie, mas eu sei que era uma espécie. Qualquer uma, tá? Então, quando eu tiver me referenciando alguma espécie no singular, eu vou colocar SP. Detalhe, tava escrito aqui, não é itálico. Ou seja, tanto SP, SPP, não é itálico. Ah, professora, a senhora falou que gênero e espécie eram itálicos. Sim, o gênero e a espécie. Então, aqui eu só coloco o gênero e itálico. O SP, SPP, essas siglas que vem depois do gênero aqui, quando eu não coloco a espécie e substituo para, não é itálico, tá, gente? Presta atenção, porque tem muita gente que pega e bota tudo isso aqui em itálico logo, tá? Então, vamos aprender. SP, sem ser itálico, depois do gênero, refere-se a uma espécie. Se eu quiser falar de todas as espécies de plasmódio, mas eu não vou citar quais são, eu vou generalizar todas elas, eu, é plural, então, o P de plural, tá? Então, fica, refere-se às várias espécies existentes, tá? Então, por exemplo, aqui é uma, é singular, quando tem um P a mais é plural, do SP, o que que é o SP? Espécie, então, é plural de espécie, beleza? Então, vamos pro próximo. Então, uma espécie não identificada ou uma espécie qualquer de um gênero, a gente coloca o gênero marmota, por exemplo, essa é a invenção aqui, marmota SP, é uma espécie que não tá identificada ou qualquer uma do gênero, então, é singular, uma espécie só do marmota. Qual é a espécie? Não sei, pode ser qualquer uma, tá? Mas é uma só. Duas ou mais espécies não identificadas, eu não vou descrever quais são, mas eu quero citar no texto e eu quero dizer que pode ser o vivax ou pode ser o falcípro, pode ser qualquer uma das duas espécies. Então, eu generalizo e coloco plural de espécies. SP, P. Estão observando que tem um ponto depois e não tá itálico nenhum dos dois, só tá itálico o gênero. Então, marmota SP, P, plural de espécie. E o que que quer dizer SSP? Às vezes, uma determinada espécie tem uma subespécie. Então, se tem um S antes, o que que é o SP? É espécie. O S antes do SP significa subespécie. Então, por exemplo, é a marmota caudata. A caudata é a espécie desse gênero, mas eu não... Dentro da marmota caudata tem várias subespécies. Dentro dessa espécie caudata tem várias subespécies. E eu quero falar de uma só da subespécie. Então, é singular de subespécie. Uma subespécie não identificada. E se eu botar mais um P aqui depois? disso aqui significa que é plural de subespécie. Marmota himalaiana SSPP, ou seja, várias subespécies dessa espécie aqui eu estou me referindo. Certo? Ok? Então, lembra sempre que a sigla SP quer dizer espécie. Então, se só tem SP, singular de espécie. Tem um SP aqui com P depois, plural de espécie. Tem um S antes do SP é subespécie. Tem um AS antes do SP é subespécie, mas tem um P depois é plural de subespécie. Fechado! Sabem tudo! Não é simples? Tá? Então, vocês não vão errar mais quando forem usar corretamente isso aqui. Tá? E lembrando que tanto SP, SPP, SSP ou SSPP não são itálicos. Fechado? Quem é itálico é gênero e espécie. Se eu estiver colocando o nome da espécie aqui, eu vou colocar ela itália. Mas essas siglas que vem depois não são. Fechado? A outra coisa importante que tem muito erro principalmente em tabelas e presta atenção porque isso é muito complicado mesmo. Não é que é difícil, é porque fica sem você nem perceber. Mas, quando você traduz números do inglês para o português, a pessoa traduz número, traduz, porque, por exemplo, vou escrever aqui mil, isso é em real, né? Vamos lá, reais, mil reais. Eu escrevo assim, né? Se eu for colocar dólar, mil dólares, opa, eu vou ter que trocar o ponto pela vírgula, é exatamente ao contrário. Ou seja, a vírgula em inglês é o nosso ponto em português e o ponto em inglês é a nossa vírgula no português. Então, por exemplo, se eu colocar dois vírgula cinco em, quer dizer que é duas vezes e meia uma coisa, né? Dois vírgula cinco. Isso em português. Então, em inglês vai ter que estar 2.5. Aí, o que você vai ter que fazer? Você está gerando seus dados lá, montando suas tabelas e depois você vai ter que trocar tudo lá nas tabelas, porque você não pode mandar para o seu manuscrito com as tabelas com vírgula aqui no lugar de ponto. tá? Então, isso aqui é em português. Se você vai publicar numa revista internacional em inglês, você tem que traduzir a numeração também. Então, cuidado, muito cuidado, tá? Porque em inglês, isso aqui, ó, não é mil. Isso aqui é um. A mesma coisa que eu botar assim ou assim. Tá? Por quê? Porque se eu pegar isso aqui em inglês e traduzir para o português, eu troco por vírgula. E um vírgula zero, 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 é um. Agora, é isso aqui, opa, isso aqui em inglês é mil. Tá? Quando eu traduzo é mil. Então, prestar atenção na número. Ah, professor, isso eu sei. Sim, você sabe, mas na hora que você manda as tabelas suas, seus resultados, você fez isso no Excel, às vezes o seu programa que você está usando lá, o teste teu, não sei o quê, reconhece só a vírgula, não o ponto, ou vice-versa, e daí você usa de um jeito e aí na hora de apresentar o resultado você esquece de mudar, tá? Então, não use vírgulas para expressar decimais em inglês, use ponto, tá? Com cuidado? isso aqui a gente já meio que falou, o abstract, né? O resumo do seu trabalho, ele vem depois da página de título, né? Então, na página de título a gente já viu tudo lá, o título, os autores, as afiliações, o endereço do autor correspondente, se precisar do running title, vocês já sabem, né? Tem, como eu falei, tem revistas que pedem para colocar o financial support já na página de título, outros não, os agradecimentos, aí vai variar, vocês têm que ler a regra, tá? Mas eu vou falar de financial support e agradecimento, por último, que a maioria das revistas colocam esses itens depois da discussão antes da referência, então vou deixar para falar mais para frente, para seguir uma ordem, tá? Bom, o resumo, ele deve permitir o entendimento do artigo sem detalhes, ou seja, você não vai entrar em detalhes, mas você tem que passar a ideia do que o seu trabalho fala, o que ele aborda, quais os principais resultados encontrados e qual a principal conclusão, né? Qual é a importância do seu trabalho? Isso tem que estar lá, não precisa entrar em detalhes, mas tem que estar lá, tá? De uma forma geral, o abstract, ele tem 200 palavras, agora, claro, também, de novo, vai depender da regra da revista, tem abstract, por exemplo, na maioria das vezes, abstract com 200 palavras são para short communication, para artigo de pesquisa, formato, né, que você vai submeter a sua publicação, se for no formato de artigo, normalmente, o resumo, ele aceita 300, 350 palavras, então, de novo, tudo vai depender das regras das revistas que você escolheu, tá? As keywords, né, as palavras-chave, a dica é que seja diferente das que já se encontram no título, porque, a gente já falou isso na aula passada, a gente vai perder, a gente está com bala na agulha e vai desperdiçar munição aqui à toa, né? Então, aqui está mostrando o exemplo de um resumo, então, tá? A visão, uma visão proteômica do ciclo de vida do plasmoide falcíparo, o título desse artigo aqui, tá? E aqui tem os autores, as suas afiliações e aqui tem o resumo. Olha como o resumo é curto, pequeno, né, conciso. Aí, se você for ler o resumo, você vai ter ideia do trabalho todo, né? Então, esse resumo, apesar de você ser pequeno, a coisa mais difícil é você escrever o que você quer em poucas palavras. É muito fácil você escrever e vai escrever, escreve, escreve, escreve. Quando você for ler, você vê que você está repetindo demais, que você está rodando em volta do tema e não vai logo ao ponto. Então, é uma prática você ser direto, você ser objetivo naquilo que você quer escrever. E aqui, na hora de escrever o abstrato, é onde você tem que ser objetivo e claro. É difícil, é difícil, mas, de novo, você tem que escrever, dá para alguém ler, alguém que está de fora, porque quando você escreveu e você mesmo lê, você entende o que está, o que nem está escrito, está subentendido ali, por quê? Porque o que você quis dizer está na sua cabeça e quando você lê, você sabe já o que você queria dizer. Então, você mistura essas coisas. Então, o ideal é dar para alguém de fora ler. Lê aí, vê o que você entendeu. Ah, eu entendi isso, isso. Não, mas eu queria colocar tal coisa, não está escrito aí? Não. Aí você vai lá e volta e escreve. Porque assim fica fácil, porque você sai de dentro do problema e enxerga de fora, quando tem alguém fazendo, te ajudando a fazer isso, alguém que não escreveu, tá? Bom, aqui está mostrando então para vocês o editorial Borden, por exemplo, tem duas publicações aqui na verdade, aqui está o link da revista, ou se não é só pegar esse título aqui e colocar no Google que vai vir esse artigo, tá? Na verdade, é um editorial em que dá dicas de como escrever um resumo. Então, um resumo é um abstract, é um breve sumário, né? Um breve resumo do artigo de pesquisa, tese, revisão, conferência, e aí começa a dizer, define o que é um abstract. porque aqui são dicas, é uma publicação com dicas de como construir um artigo, um resumo, um abstract científico, tá? Aí ele fala, define o que é, daí ele diz como que você faz, escreve o objetivo aqui dentro do resumo, materiais e métodos, resultados, discussão e uma visão geral aqui que ele te dá disso tudo. Então, ele te dá dicas de como escrever um bom abstract. Aqui tem uma outra publicação na Science, né? Que ensina também a você escrever um abstract efetivo, né? Mas, eu trouxe aqui para vocês um resumo prático que ajuda bastante, que é o seguinte, isso aqui tem um exemplo com as cores, né? Isso aqui seria o que tem que ter no seu resumo. Claro que, gente, vai ter que ler lá a regra da revista, às vezes a revista já pede que você vá direto para o objetivo no resumo, você não precisa dar a introdução, né? Aquele background antes, você já começa com o objetivo. Tem resumos que, tem revistas que pedem assim, tem outras que não pedem conclusão, só pedem resultado e discussão, então, tudo depende, mas eu coloquei aqui tudo para vocês, né? Tudo o que? Por exemplo, a visão geral, o público-alvo, ou seja, sobre a amostra que você está usando, né? A amostragem, o objetivo, a metodologia, os resultados de discussão e conclusão, então, normalmente, o resumo ali tem que passar por todas essas tópicos exatamente nessa sequência lógica que é uma hierarquia de frases que vão sendo elaboradas dentro do teu único parágrafo. Tem resumos que você, que tem que ser estruturado, tem que estar escrito introduction, background, depois objetivo, depois métodos, results, conclusion, outros não pedem que seja estruturado, aí você vai e escreve tudo direto, só que eu fiz em cores diferentes para mostrar para vocês aqui, por exemplo, olha só, visão geral do tema, tá em rosinha, aí, os nematóides da galha, aí olha aqui o nome científico, meloidogines, SPP, o que significa isso? Todas as espécies desse gênero, tá? Ou seja, os nematóides da galha, não é só uma espécie de nematóides da galha, são todas elas, todas as espécies que pertencem a esse gênero, então, ele está generalizando aqui, tá? Até porque não é só uma das espécies que causa isso aqui, então, vamos ler. Os nematóides da galha estão entre os principais pragas do cafeiro no Brasil, ou seja, ele já introduziu o tema no qual vai ser abordado o trabalho, então, já sei sobre o que que é. Aí vem a região onde vai ser feito o estudo. Na região geoeconômica de Marília, essas pragas têm causado severos prejuízos. Olha a importância e a justificativa do trabalho aqui, tá? Aí o próximo, em verdinho, objetivo. O objetivo desse trabalho foi comparar a produção dos cafeiros entre uma área infestada e outra não infestada. Já entendi qual é. Ele vai comparar a produção dos cafeiros entre uma área infestada e uma área não infestada. Infestada por quê? Por esse nematóide aqui da galha, que é uma praga do cafeiro. Qual é a metodologia que ele usou? O método? Então, vamos lá. Ele vem e diz, como é que ele fez. As amostras nas parcelas foram coletadas, processadas, os nematóides foram identificados e quantificados. A identificação das espécies desse gênero ali foi efetuada com base na morfologia do padrão perineal e da região labial de machos ao microscópio óptico eletrônico de varredura e pelo fenótipo isoenzimático da esterase. Então, ele diz como ele vai fazer a taxonomia, a identificação desses nematóides aqui, que foram coletados aonde? Numa área infestada e numa área não infestada. E aí, depois, ele vai comparar a produção do café ali para ver se foi afetada na área que tem praga e na área que não tem praga. Resultados encontrados. Os resultados mostraram que meloidogines SP, uma das espécies só, foi o nematóide encontrado nos cafeiros. Então, ele só encontrou a mesma espécie sempre em todos os... Só uma espécie. Estava lá nessa região de Marília, só teve uma. Quando ele fez a taxonomia, deu sempre a mesma. Então, era uma espécie só. Ele não diz aqui qual é, porque provavelmente a taxonomia clássica não garante para ele a espécie. Então, ele não diz qual é. Provavelmente, ele teria que usar biologia molecular para ser mais específico. Mas aí, ele diz que então tinha uma espécie só lá. O estudo morfológico e bioquímico da população desse nematóide revelou que se trata de uma espécie ainda não descrita. Ah, tá aqui. Então, por isso que ele botou SP. porque é uma espécie que não se conhece. Todas as amostras coletadas com base nessa metodologia aqui deram o mesmo resultado de identificação. Só que, quando ele foi ver qual era a espécie, essa espécie ainda não é descrita. Então, é uma espécie nova. daí, para descrever a espécie nova, tem toda uma outra metodologia para publicar. Então, por isso que ele colocou assim. Isso aqui é o quê? Resultados. Aí, ele vem com conclusão. a produção da área infestada foi 24% menor do que da área não infestada. Então, a conclusão tem que responder sempre o seu objetivo. Qual foi o objetivo? Foi comparar a produção dos cafeiros de uma área infestada e não infestada. Para ele comparar a produção, o que ele fez primeiro? Primeiro, ele viu qual área estava infestada, identificou qual era os nematóides, fez o quantitativo da produção do café, daí ele conclui em cima do objetivo. Porque o objetivo era comparar a produção. Então, a conclusão tem que ser sobre a produção e não aqui sobre o nematóides. Isso aqui é resultado que levou a essa conclusão. A produção da área infestada foi 24% menor do que da área não infestada. Aí, você fez o seu resumo todinho aqui. está tudo num parágrafo só, só que cada linha, cada frase corresponde a um desses tópicos aqui. Aí, lá na regra da sua revista, você vai ver se ele pede já para começar o resumo em objetivo e você não colocaria isso aqui. Se tem conclusão, se não tem, mas normalmente é assim que se faz. Eu gosto muito de fazer dessa cor assim. Você pode, na hora que está escrevendo, fazer exatamente isso aqui. Ajuda, porque é técnico, gente. O resumo é técnico. Você fala, nossa, mas está ficando muito assim, não está ficando bonito. Não é redação, não é poema. E a orientadora falava assim, você não está escrevendo um poema? Não tem que elaborar, tem que ser simples. Ciência se escreve de forma mais simples possível. porque quanto mais você enfeita, mais assim, você dá margem para interpretações dos outros. Não tem que dar margem para interpretação. É o que é. Em ciência, é o que é. É o que você achou e pronto. Então, é técnico mesmo. Escrita científica é técnico. Por isso que a gente fala, eu vou estudar inglês técnico para ler os artigos. é porque é técnico. Regras são regras. Então, você pega isso aqui ou cola lá no seu Word, essa legenda aqui, e na hora de escrever o seu resumo, você muda essas cores aqui. Aí depois você vai olhando. Será que isso aqui é realmente uma visão geral? Aí você lê só isso aqui. Olha para cá, lê aqui. Não, preciso melhorar aqui. Depois você vai para o outro. Aí você vai escrevendo por pedacinhos. Aí você junta tudo. Aí depois, claro, você lê para ver se você tem que botar um entretanto, porém, aqueles termos de ligação aqui se precisar. Se não, só para ficar mais, um pouquinho mais bonito. Bom, depois que você terminou o parágrafo do resumo, você dá uma linha em branco e vem com as palavras-chave. Aqui está em português, por isso que eu escrevo palavras-chave. Não é? Palavras-chaves. em português, em português, chamam palavras-chave, tá? Em inglês, seria keywords. Daí o plural lá no final. Keywords, tá? Nematóides, Calfiarabia perdas. Ele botou aqui, tá? Provavelmente, esse aqui está em ABNT, porque na ABNT, as palavras-chave são finalizadas e separadas por ponto, tá? Mas aí, isso vai depender da revista. Tem revista que pede ponto e vírgula, tem umas que pedem vírgula, e assim vai, tá? Aqui tem outro resumo para mostrar para vocês um outro exemplo, né? A tricomonas tenase é considerado um organismo comensal encontrado, aí vai, tem tudo aqui, tá? Terminou o parágrafo aqui, dá uma linha em branco, vai as keywords em inglês, tá? O plural está aqui. aqui já está separando com vírgula, provavelmente lá a regra dessa revista no qual seria submetido esse resumo pede dessa forma, tá? Mas é assim que eu quero, e isso aqui também não é aqui no meio, não, é aqui, tá, gente? Certo? É aqui, o nome, o resumo, tá? Você coloca tudo num parágrafo só, justificado, não é alinhado à esquerda nem alinhado à direita, é justificado, justificado significa que você vai, vai ficar esse quadradinho aqui, tá? Bem certinho. Bom, e as keywords, né, ou descritores, qual é a diferença, então, entre descritores e palavras-chave? Existe diferença? Sim, existe. Então, descritores podem ser utilizados nas keywords, tá? Mas, descritores são termos padronizados, definidos por especialistas, que servem para definir assuntos e recuperar informações. Ou seja, descritores são termos presentes num dicionário que a gente chama, que pode, esse dicionário pode ser o DEX ou o MESH, tá? O DEX é um descritor em ciências da saúde da base de dados da Birene, enquanto que o MESH é um dicionário de termos médicos, tanto o DEX quanto o MESH são da área de saúde, tá? Só que esse aqui é da Birene e esse aqui é da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, então, americano, tá? Então, o MESH é todo em inglês, tá? E o DEX, ele é um vocabulário controlado, tanto os dois, né? É um dicionário controlado mundialmente utilizado para representar o assunto de todos os documentos das principais bases de dados, como Medline, Lilacs, Cockham, sendo que o DEX é uma versão ampla, trilingüe do MESH, porque o MESH, como ele é americano, ele é só em inglês, então as palavras são só em inglês que tem lá. Enquanto que o DEX tem três, é trilíngue, tem três idiomas, português, espanhol e inglês, porque a Birene é da América Latina, tá? Então, que é a base de dados. O que é uma base de dados? É um, é uma base que agrupa várias revistas, tá? É como se fosse uma empresa que contratassem várias revistas científicas, vários periódicos. E aí, ela vende o pacote de todas. Ela não vende o acesso só para Nature ou só para Science. Ela tem um grupo de periódicos ali que são vendidos em pacotes. Vendidos para quem? Para as instituições. Por exemplo, a CAPS. A CAPS compra bases de dados. Ela compra a base de dados da Birene, ela compra a Medline, ela compra a Lilux, ela compra todas essas bases de dados onde cada uma delas tem um pacote de artigos científicos, um acesso a eles. E aí, ela disponibiliza isso para as universidades, tá? Ou para os institutos de pesquisa. por isso que às vezes você está na sua casa e acessa o seu computador e não consegue baixar determinado artigo. Por quê? Porque é um artigo de não é open access, ele é um artigo de acesso restrito, acesso para quem paga só. Então, você pode, você, pessoa, ir lá e comprar só aquele artigo ou a sua instituição pode comprar a base de dados que tenha o periódico que tenha aquele artigo. Aí, você compra a permissão para acessar por quatro anos, acessar todos os periódicos daquela base de dados. Então, a Birene é uma base de dados que tem muitas revistas, muitos periódicos latino-americanos. Então, tem espanhol, tem português, tem inglês. Por isso que o DEX é um dicionário dessa base de dados e ele é trilingüe, enquanto que o MESH, por ser um dicionário da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, ele é só inglês, mas ambos são utilizados. Por exemplo, a versão do DEX, essa aqui, a trilingüe, para 2014 tinha 159.958 termos, ou seja, descritores com sinônimos e definição nos três idiomas. Vamos ver. Por exemplo, esse aqui é o DEX, que é o da Birene lá, que é o trilingüe. Então, quando você coloca aqui, você entra nesse dex.bvs.br, é um link de acesso livre, vocês conseguem fazer da casa de vocês, e aí você vai colocar se você quer palavras e termos parecidos com, vamos imaginar que você quer epidemiologia. Aí você não sabe, você fala assim, ah, meu trabalho, eu queria colocar uma palavra-chave, epidemiologia, mas será que epidemiologia é um descritor, é um termo padronizado nos dicionários internacionais? por que que eu faço isso? Porque daí todo mundo antes de elaborar suas palavras-chave ou de fazer a busca por artigos, vai nesses dois dicionários e escolhe qual é a palavra certa, qual é o termo correto que ele vai utilizar ou na busca ou para elaborar sua palavra-chave para alguém depois buscar e achar. exemplo, vamos imaginar aqui que eu queira colocar epidemiologia e aí eu quero saber se epidemiologia está cadastrado nesses dois dicionários como descritor, né, se a palavra-chave estiver, se o termo estiver num desses dois dicionários, significa que ele é um descritor padrão internacionalmente, então como é que eu vou saber? eu vou escrever aqui epidemiologia, posso escrever em inglês, espanhol ou português, às vezes eu tenho que escolher, então por exemplo, português, eu vou escrever epidemiologia e vou botar que eu estou procurando por palavras ou termos parecidos com esse nome, o que ele me sugere? Ou ele, ou vai ser epidemiologia ou alguma coisa parecida que eu possa usar ao invés de epidemiologia, o que que é melhor para mim? Né, o que que vai ser melhor eu colocar lá na minha, quando eu estiver escrevendo meu manuscrito como uma palavra-chave? Aí eu venho e boto para buscar, ah, não, mas eu quero ver se epidemiologia é realmente um descritor exatamente desse jeito, epidemiologia, não quero epidemiológico, não quero termos parecidos, eu quero epidemiologia, eu quero saber se isso é, aí você bota o termo exato, aí você escolhe, aí você bota consultar aqui, aí ele vai dizer se é um termo, se existe, se não existe, se não existir, não é bom, aí ele, você pode utilizar? Pode, só que aí vai ser a diferença aqui, não vai ser um descritor, vai ser uma palavra-chave, que são termos simples ou expressões do próprio autor para definir o assunto, você que colocou lá, mas vai ser difícil alguém usar essa palavra internacionalmente porque veio da sua, da sua, da sua cabeça, certo? Então, o ideal é você pegar aquela ideia que veio da sua cabeça, conferir no dicionário para saber qual é o melhor termo para usar, ou seja, pegar um descritor que represente aquela ideia que você quer, e aí você usa descritor, por quê? porque quando alguém for procurar, vai fazer a mesma coisa, só fazer o trabalho inverso, ah, eu quero buscar trabalhos assim, assado, quais são os melhores descritores para eu buscar isso? Aí você vai lá e abre o mesh e o decks para achar qual é o melhor. Então, isso é só uma forma de você facilitar a busca de trabalhos, então, obviamente, quando você está publicando, você pode facilitar a pessoa no futuro achar o seu trabalho, tá? Então, mais ou menos essa é a lógica. Deixa eu abrir aqui um trabalho que eu dei para os alunos para que eles tinham que fazer os descritores para vocês terem uma ideia melhor. Eu vou abrir, vou pegar o computador, vou abrir para mostrar para vocês, espera aí. Aqui, eu tinha pedido para eles elaborarem várias palavras-chave que fossem descritores sobre um determinado tema. Então, o trabalho aqui era lá sobre a paracoxidioidomicose, né? Então, a gente colocou primeiro o nome da doença, por exemplo, paracoxidioidomicose, né? Depois, eu botei epidemiologia, fungo genéric, filogeografia, filogenéticas, espécies filogenéticas, espécies críticas, filogenia, aí botei o nome do gênero, botei o genoma desse gênero, diversidade gênica, fui colocando várias palavras aqui, patogenicidade, fatores de virulência, epidemiologia clínica, fatores clínicos, prognósticos, sintomas, tratamento, diagnóstico, várias coisas que eu poderia usar, pensei que eu poderia, pudesse usar como palavra-chave no meu artigo, no meu manuscrito. Aí, o que que eu fiz? Eu abri lá o Mesh, que é do PubMed, o Dex, que é da Birene, e esse aqui é uma outra que eu não mostrei pra vocês, mas chama Entry, que é da Embase, mas o Entry é mais pra estudos clínicos, tá? Ou seja, ensaios clínicos, que são pra vacinas, testar, né, vacinas ou novos fármacos, tá? Então, quando você estiver fazendo, escrevendo um ensaio, um manuscrito, produto de, os resultados obtidos num ensaio clínico, né, ou seja, você testou uma vacina nova, você testou um medicamento novo, você vai escrever um manuscrito no formato de, ensaio clínico, clinical trial, tá? E aí você vai usar, na hora de elaborar as palavras-chave, você tem que buscar nessa base de dados aqui da Embase, que chama Entry, porque essa é uma base de dados mais voltadas pra ensaios clínicos. Então, mas você pode buscar nas três, tá? Então, por exemplo, para a coxidioidomicose, ela, essa palavra, esse termo aqui, tá presente no MESH, no DEX e no Entry, com a mesma grafia, ou seja, é um bom descritor pra usar, por quê? Porque essa minha palavra-chave que eu elaborei, é realmente, é um descritor, ou seja, tá presente nos, nos dicionários, tanto o, o internacional, o inglês, quanto o DEX, que é o trilingue, quanto o do clinical trial. Só que lá no clinical trial, ele me dá alguns sinônimos ainda, ó, blastomicose sul-americana, ele também diz que é, que eu também poderia usar, mas esse é o termo antigo, assim, essa, a, a PCM, a paracocidioidomicose, antigamente era conhecida como blastomicose sul-americana. Então, eu vou usar essa aqui mesmo, escolhi essa, essa vai ser uma palavra-chave pra mim, beleza. Epidemiologia, tá presente? Epidemiologia, tá presente também nos três, ó, só que lá no ensaio clínico, ele ainda me dá epidemiologic, em vez de epidemiologia, epidemiologia molecular, me dá outras opções, mas eu, como, vou escolher uma que tá nos três, porque é mais chance de eu ser, o contrário, então epidemiologia. Agora, olha esse aqui que legal, eu pensei em botar fungo genérico, ou genética de fungos, porque eu tava fazendo genotipagem das espécies de paracocidioidomicose isolada dos pacientes aqui, atendidos com essa doença, aqui no estado. Aí eu falei, bom, eu posso colocar também fungo genérico, aí eu vou pro mesh, não acho, pô, então não seria muito bom, aí eu vou pro dex, também não achei, aí eu vou no entre, ele bota fungo genome, genoma fúngico, e não genética de fungo, ou seja, esse aqui não é um bom termo pra eu usar, se eu quiser usar, vou ter que usar esse, que tem, mas não tem aqui também, tá? então, eu vou e coloco, eu botei na verdade filogenia aqui, tá? Filogenia. É, botei essa palavra aqui, vamos pra cá que ela tá aqui, eu botei filogenia, por quê? porque quando você faz as genotipagem, você faz filogenia, ou seja, ancestralidade dessas espécies, né? Bom, aí eu coloquei filogenia no mesh, não achei, ele me deu um sinônimo, uma outra palavra, ele me sugere, ao invés, filogenia nós não temos, mas nós temos essa aqui, que quer dizer isso, aí ele dá, ele dá a descrição do que que essa palavra quer dizer, pra ver se, é, é isso que eu tava querendo dizer aqui, quando eu escolhi essa aqui, essa não tem no termo padrão, mas tem filogeografia, mas no dex tem filogenia, e no entry não tem filogenia, não tem, tá? Aí o que que eu coloquei? Eu falei assim, então vamos ver, vou colocar filogeografia, vamos ver se filogeografia vai ter nos três, porque daí eu fiquei meio na dúvida aqui, nesse não tem, que é o internacional, mas tem no que é latino-americano, e tem no de ensaio clínico, mas não tem nesse aqui, então vamos pegar filogeografia, vamos ver se tem nos três, aí eu botei filogeografia, e tinha aqui, tinha aqui, tinha aqui, então esse vai ser um termo que eu vou usar, gostei dele, tá nos três, então é mais ou menos assim, que você vai construindo, as suas palavras-chave, tá? Você vai escolhendo, por exemplo, virulência, aqui, olha que legal, eu falei assim, vou colocar virulência, aí eu venho e vejo que no dex, ele me sugere eu usar, virulence factor, não só virulência, aqui ele tem só virulência, e aqui ele tem fungo virulence, aí eu peguei então esse aqui, e busquei virulence factor, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, então esse é mais, deixa eu andar, eu usar, ao invés de usar só virulência, eu vou usar fatores de virulência, é melhor, é uma palavra-chave melhor, para mim, fatores, porque eu posso ter uma palavra-chave dupla, composta, tá? Então eu posso usar fatores de virulência, ao invés de usar virulência, ou seja, é como se você vai fazer uma escolha inteligente, das suas palavras-chave, tá? Porque lembra que eu disse para vocês, o quão importante é o título, o resumo, e as palavras-chave, para você ser encontrada, pelo seu leitor? Então gaste um tempo elaborando as suas palavras-chave, usando não só o que você elabora da sua cabeça, você pode fazer isso, faz uma lista de várias palavras que vêm na sua cabeça, que representam o seu trabalho, mas aí você vai nos descritores e vê se elas estão lá, para escolher as melhores, as seis melhores, e lembrando que você não usa as que já estão no título, né? As que já estão, ah, mas filografia já está no título, ah, então não vou usar essa, opa, deleto essa aqui da minha lista, aí eu vou deixando a minha lista, depois eu escolho as que eu acho mais legais, que estão, que eu marquei de amarelinho, que eu vi que está ok aqui, eu escolho as mais legais, ah, eu só posso escolher cinco, eu vou escolher só cinco, mas eu faço esse apanhado todo, eu gasto um tempo nisso, porque, gente, é importante, não é importante para o seu trabalho ser aceito, o revisor não vai olhar isso, gente, ele está, não está nem aí, se você vai ser achada depois, ele quer, o revisor vai ler o conteúdo do seu manuscrito, metodologia, resultado ali, aquilo ali, ele vai se deter à parte, né, que chama o mérito do seu trabalho, essa questão técnica, de se você, se o seu título está bom, se o seu resumo está bom, se o seu, isso aí ele não vai, não está nem, quando tem um muito bonzinho, ele até dá uma dica, mas eles, não é isso que eles vão perder tempo, sabe, porque eles não estão fazendo a revisão para te ensinar a escrever, eles estão fazendo a revisão para ver se o seu trabalho tem mérito, escrever bem ou mal vai ser problema de vocês, por que que é problema de vocês, porque depois o seu trabalho não vai ser achado, não vai ser citado, e aí as suas métricas lá, de número de citação, índice H do pesquisador, etc, não vão aumentar, você não sabe porquê, professora, eu não sei o que é índice H, índice H, na verdade, é resumindo, o Caio vai falar melhor para vocês, mas resumindo é, quantos artigos você tem, e qual é a média de citação desses artigos, vamos imaginar que eu tenho, meu índice H é 10, significa que eu tenho 10 artigos, com no mínimo 10 citações cada um, na verdade eu posso ter 100 artigos, mas desse 100 eu tenho 10, que tem no mínimo 10 citações, eu posso ter 100 artigos, mas eu só, eu tenho 2 artigos, que tem no mínimo 2 citações, então meu índice H é 2, ou seja, quanto menor o índice H, significa que menos artigos, você tem menos citado, ou seja, quanto maior o seu índice H, significa que você tem, maior citação, do maior número de artigos, ou seja, tudo que você produz, é importante, é tão importante, que é muito citado, então teu índice H vai lá para as alturas, certo? Então o índice H é uma métrica importantíssima, para ajudar a avaliar, a qualidade do pesquisador, e como é que ele vai aumentar o índice H dele? Publicando artigos, que sejam lidos pelos pares, pelos colegas, pelos outros cientistas internacionalmente, e que esses cientistas, citem o trabalho dele, citem o seu trabalho, no trabalho deles, quanto mais isso acontecer, mais o seu índice H vai aumentar, só que para você ser citado, você tem que ser lido, para você ser lido, você tem que ser achado, e para você ser achado, você tem que saber escrever um título, um resumo, um resumo, e palavras-chave, que sejam descritores, porque quem vai buscar, depois, quando eu quiser fazer uma revisão, eu vou elaborar, meus termos de busca, que são baseados exatamente, nos descritores, e se as minhas palavras-chave, que estão aparecendo no sistema, para ser achado, não são descritores, eu nunca vou ser achado, lógico, prático, simples, e assim funciona, certo? bom, então, essa parte da aula terminou, na próxima parte, a parte 4, nós vamos falar, então, opa, sobre a introdução, né, a gente já começou, ó, página de título, falou do título, dos autores, da, afiliação, aí falou do resumo, deu umas dicas, de grafia, aqui e tal, né, palavras-chave, aí agora, a gente vai entrar, na introdução, eu vou dar dica, aqui da introdução, porque a gente está, organizando a escrita, do nosso manuscrito, mas lembra que eu falei, que eu não começo a escrever, nessa ordem, como eu começo a escrever, eu mostrei para vocês, na primeira parte, em que eu começo a escrever, pelo, materiais e métodos, tá, mas agora, que eu estou falando, das partes, do artigo, eu estou seguindo, a ordem, é, em que ele vai, ser construído, ali no, a sequência dele, né, só para ficar mais didático, tá, então, é, vamos dar um intervalinho, aqui, e eu, posto uma, a próxima parte da aula, com esse assunto, até mais. óse,